Seu Ancapsu, e nós vamos falar sobre a Bolsa Brasileira que está derretendo. Infelizmente, teve uma queda muito grande ontem, já está abaixo dos 10 mil pontos, mas o ponto interessante nessa história toda é o pessoal tentando jogar a culpa para o Campos Neto. Olha, quem imaginaria que, na verdade, a turminha dos isentões ia botar a culpa no Campos Neto. O Lula manda, eles obedecem. Impressionante. Sendo que o grande culpado dessa história toda é óbvio, é o próprio Lula. É o governo de esquerda. Você tem um governo que quer gastar dinheiro, que não quer fazer equilíbrio fiscal, que fala em emprestar dinheiro para todo mundo, bunda lelê geral com o dinheiro do Estado. O que vocês acham que iria acontecer com a economia? É óbvio que iria afundar, né? E ainda junta com isso a crise lá fora. Essa notícia foi sugerida por Flávio Dino, o peidorreiro das facções, Frank Tolstói e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a Ibovespa tombou 2% ontem e está abaixo dos 100 mil pontos. De ontem para hoje ela subiu um pouquinho, mas ainda abaixo dos 100 mil pontos. Aquela chegou a 97% ontem, hoje está em 98%. Não faz muita diferença. Normal isso daí, né? Ou seja, e por que a Ibovespa está numa situação muito ruim assim, né? É aquilo que a gente está falando. O clima lá fora está ruim. A gente sabia que este ano teria uma recessão de qualquer forma. Tem que ser honesto. A recessão aconteceria com Bolsonaro ou sem Bolsonaro. Só que o que está acontecendo é, primeiro, está parecendo que vai ser mais do que uma recessão, vai ser uma quebradeira geral lá fora. E a gente vai pegar a gente aqui desprevenido com um governo gastador, um governo que não quer equilíbrio fiscal, um governo que ninguém confia. Como uma pessoa vai confiar num corrupto condenado na presidência do Brasil? Quem seria o maluco comedor de cocô o suficiente para investir no Brasil numa situação dessa? É lógico que não tem como, né? As ações do Magazine Luiza afundaram 12% ontem, né? Vocês lembram, recentemente a Luiza falou que não, não estamos no desespero e coisa e tal. Eu falei, é, não estou no desespero ainda, né? E lógico, mas aí já vem aqui o pessoal do Passação de Pano, né? Ah, e o que Roberto Campos Neto tem a ver com isso? Ele é o grande culpado, porque ele está mantendo a taxa de juros alta e não sei o que lá. Olha, eu vou te falar um negócio. Se eu fosse o Roberto Campos Neto, eu baixava essa taxa de juros só para deixar esse pessoal sem resposta, porque eles sabem que não pode, não é isso. O problema não é a taxa de juros, o problema é a incerteza trazida pelo governo Lula. O que o Roberto Campos Neto está fazendo é simplesmente reagir a isso. É a tarefa do Banco Central. O Banco Central é um órgão técnico. Ele olha para os sinais da economia, se ele acha que o pessoal está esperando mais inflação, ele aumenta a taxa de juros para debelar a inflação. Então, se tivesse um governo menos gastador, um governo que não tivesse acabado com o teto de gastos, um governo que não estivesse prometendo torrar dinheiro à vontade para um monte de coisa, um governo que não tivesse já falado em emprestar dinheiro para os países amiguinhos aqui, as ditaduras socialistas amiguinhas aqui da América Latina, certamente a situação seria outra aqui no Brasil. Não sei se já teríamos visto a queda dos juros, mas certamente a situação estaria melhor agora. E aí o que está juntando é isso com a situação lá fora que também está ruim. A XP, por exemplo, falou que com dor no coração zerou a posição na Bolsa Brasileira, pelo menos a posição vendida. Ou seja, não tem mais, não vai comprar mais ações aqui no Brasil por um tempo, porque não vê perspectiva de melhora. Aquela coisa é o esperado. E o pior dessa história toda é que mesmo com os juros altos mantidos pelo Banco Central, do jeito que o Lula está tratando a economia, no final das contas a gente vai acabar com uma estagflação. Porque a gente vai acabar sem crescimento econômico, com taxa de juros altos, e mesmo assim a inflação não vai ceder, pelo que a gente está vendo acontecer por aí. Veja, lá fora a situação está ficando mais complicada. A Moody's, que é uma agência de classificação de risco, disse que existe risco de que esse tumulto nos bancos americanos não possa ser contido. Porque o que a gente tem visto acontecer aqui é simples. O banco ameaça quebrar, o governo americano vai lá e joga um monte de dinheiro em cima do banco, aí pronto, tranquilizou, o banco tem dinheiro e coisa e tal. Mas aí a desconfiança das pessoas já é tão grande que as pessoas já ficam começando a querer tirar dinheiro, mesmo de bancos, que num primeiro momento não estão com preocupação tão grande assim. E a grande questão é essa, porque o que o banco vende no mercado é confiança. As pessoas mantêm dinheiro no banco pela confiança que elas têm no banco. Se você parar para pensar, as funções ou serviços que o banco presta são serviços bem secundários. Investimento geralmente rende muito pouco. O que você mantém o dinheiro no banco é justamente pela capacidade de você garantir a segurança dele. Sem segurança, meu amigo, ninguém deixa dinheiro em banco. E aí você tem o problema que a gente está vendo acontecer. Ou seja, pode chegar num momento que mesmo com o governo enxaguando dinheiro, jogando dinheiro em tudo quanto é banco, isso não seja suficiente para aplacar a desconfiança das pessoas no sistema bancário. Ninguém está levando mais o sistema bancário a sério e com isso a tendência é que o sistema tenha problemas. Enfim, existe esse risco. Não estou dizendo que vai acontecer, mas existe esse risco. Lá na Europa o problema também continua, porque depois do Credit Suisse, agora a pressão se virou para o Deutsche Bank. O Deutsche Bank tem uma história não tão diferente assim do Credit Suisse. É um outro banco que já tinha um monte, é um outro banco grande, um banco muito grande lá na Europa, mas era outro banco que já tinha um histórico de investimentos, que não era essa coisa toda, de envolvimento com crimes e coisa e tal. E no final das contas, os clientes do Deutsche Bank olharam para ele e falaram, se você já quer saber do negócio, eu vou tirar meu dinheiro dali, vou dar uma outra aplicação para esse dinheiro e agora o Deutsche Bank está com problema. De novo, é outro banco que eu acho que o governo alemão, em algum momento, vai virar e vai falar, por enquanto o governo alemão está falando que não, que não tem problema, que está tudo seguro, que não tem nada e coisa e tal, mas tipicamente esse tipo de coisa, esse tipo de papo não cola mais. À medida que o tempo passa, você sabendo, para para pensar, aqui no Brasil, pouca gente tem conta no Deutsche Bank, mas para para pensar, imagina se fosse um banco que você tem conta, né? Olha só, está com problema, tem muita gente tirando dinheiro de lá, o que você ia pensar? Não, vou tirar meu dinheiro também, meu amigo, porque eu sei que quando chegar no finalzinho, as últimas pessoas que deixarem para tirar o dinheiro, se o banco quebrar, vão ficar sem dinheiro. Então, meu amigo, eu vou lá tirar o meu. Esse é o problema da corrida de bancos. Não precisa que o banco esteja mal, basta você achar que as outras pessoas acham que o banco está mal para você querer tirar o seu dinheiro, e aí você tem esse problema, né? Houve uma época que o Estado conseguia instigar a confiança, falando, não, está tudo bem, não vai cair, coisa e tal. Hoje em dia, o pessoal não está confiando mais tanto, está tirando o dinheiro de lá. E é lógico, uma das coisas, né, o que você pode fazer tirar o seu dinheiro do banco? Você pode colocar em um monte de outros lugares, pode investir em imóveis, pode investir em empresas, pode guardar dinheiro no seu colchão. Isso não é muito recomendável, não, tá? Porque como esse salvamento aos bancos vai ser tipicamente imprimindo dinheiro, vai gerar inflação, vai fazer com que o dinheiro desvalorize. Então, tirar o dinheiro, guardar o dinheiro no colchão de casa, não é a melhor opção no final das contas. Existe uma outra alternativa, que é guardar em Bitcoin. Muita gente tem feito isso, né? Vocês sabem, eu sou um fã do Bitcoin, sou um entusiasta do Bitcoin. Sempre que eu posso, eu estou comprando Bitcoin. Aliás, chega a ser engraçado, porque o pessoal outro dia me perguntou, poxa, Peter, com essa crise toda, você não está falando nada para o pessoal comprar Bitcoin, coisa e tal. Eu não falo nada não, meu amigo. Agora, eu fico quieto, não compra não, vende Bitcoin, vende aí, porque eu estou querendo comprar nesse momento, entendeu? Então, eu não quero que ninguém compre não, meu amigo. Eu já expliquei tudo várias vezes, em vários vídeos, expliquei a vantagem que é você ter uma moeda que é independente de Estado, que é independente dessas loucuras que o pessoal faz aí de reserva fracionária, de emprestar dinheiro para múltiplas pessoas ao mesmo tempo. Esse tipo de coisa, no final das contas, prejudica todo mundo. Então, falar, eu já falei. Agora, nesse momento, meu amigo, eu quero é garantir o meu. Eu não quero que você compre, não. Ninguém compra Bitcoin, tá? Recomendação, não compre Bitcoin. Bitcoin ruim, gasta... Aliás, saiu uma campanha ótima do Greenpeace. Olha só, o Greenpeace contratou um escultor famoso para fazer uma estátua, criticando o Bitcoin, porque é uma moeda que gasta muita energia, gera CO2 e é ruim para a natureza e coisa e tal. Como se não tivesse na cara. O Greenpeace já é a maior chapa banca, maior órgão de comunicação de mentiras estatais do mundo. É lógico que está fazendo um favor para os Estados, né? E daí, falando, não que não compre Bitcoin. Olha só, então, mas aqui eu subscrevo o Greenpeace. É mesmo, não compra não. Tá ruim, polui o meio ambiente, muito ruim. Deixa que eu compro. Não precisa comprar não. Aliás, se você tiver Bitcoin aí sobrando, não quiser ficar com essa moeda terrível, que é uma moeda que queima carbono e coisa e tal, manda para o meu endereço, tem aqui na descrição do vídeo, tem o endereço meu de Bitcoin. Pode mandar qualquer trocadinha, eu estou aceitando. Eu faço esse favor para você de aceitar essa moeda terrível que é o Bitcoin, né? Enfim, olha só. E aí, mas continuando aqui, o Bitcoin pagou esse artista para fazer, essa escultura aqui, que era para o pessoal não gostar, o pessoal do Bitcoin se amarrou na escultura. Ficou bonitona mesmo, né? Ficou bacana a escultura. Eu, olhando para isso aqui, o que eu vejo é justamente o império das moedas Fiat, do dólar e do real, que queima muito mais carbono, que gera muito mais energia, que gasta muito mais energia e não gera valor nenhum. Então, esse negócio aqui é o mal da história. E o Bitcoin, a luzinha de laser eyes ali, é justamente para você ver o futuro, né? O futuro do Bitcoin e que vai ser muito mais energeticamente responsável do que as moedas Fiat que tem hoje em dia, né? Então, só tem coisa positiva nessa história aqui do Bitcoin. Eu não vou tocar o vídeo inteiro, porque sabe como é que é o YouTube, né? Pode dar copyright e coisa e tal. Então, esse cara aqui é um artista famoso, que eu nunca tinha ouvido falar dele, Benjamin Wong Wong, artista visual. E daí ele foi lá e pegou, já fez algumas esculturas diferentes e coisa e tal, falando sobre a questão do ambiente, e aí ele fez essa escultura para criticar o Bitcoin e não sei o que é lá, porque o Bitcoin faz não sei o que é lá. E aí, o mais engraçado é que no final dessa plataforma aqui do Greenpeace, eles falam change the code, mude o código do Bitcoin, eles querem que o Bitcoin mude do POW para o POS. E essa é a coisa mais hilária do mundo. Meu amigo, o Bitcoin é open source, o código está lá no GitHub. Hub, tu quer mudar o Bitcoin de POW para o POS? Baixa aí na tua máquina, muda aí para o POS, seja muito feliz. Eu vou continuar usando a versão POW. Eu garanto para você que 99% da comunidade bitconeira vai continuar usando o POS. Mas você quer mudar o código? Fica à vontade, muda quantas vezes você quiser. Você e seus amigos vão usar o Bitcoin POS aí da vida, que só vai ser com vocês mesmo. Ninguém mais vai querer esse tipo de palhaçada. Eu já expliquei por que o POS é muito pior do que o POW. Se você tem dúvida, vai lá no Visão Libertária, em que eu tenho um vídeo só sobre isso. Foi na época que o Ethereum resolveu mudar de POW para POS. E eu falei, o Ethereum vai morrer. E de fato, o Ethereum está morrendo hoje em dia. E é justamente porque POS não tem... Você não tem a mesma dinâmica do POW. O POW você garante isenção na hora de gerar, de minerar os blocos. O POS não. O POS, quem tem mais Ethereum, acaba ganhando mais dinheiro no final das contas. E você meio que exclui qualquer outra coisa, qualquer outro fator externo. Você acaba gerando um banco central dentro da sua criptomoeda. Enfim, o pessoal do Greenpeace aqui fez uma excelente propaganda para o Bitcoin. Achei lindo isso daqui, olha só. Achei lindo mesmo o Bitcoin. E quanto a mudar o código, meu amigo? Mete bronca, pô. Muda aí o código. Seja muito feliz. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.